A rapaziada, vou mandar um alô pra galera do Ceará, meu parceiro Nilson, a galera do Júlio Viana e Zé Vaqueiro, beleza? Vamos cantar, senhor! Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu estou amando pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que minha alma só pra me prender Se você sentir seu amor, do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor, do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir lá o mais Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, vai caindo Você fica milu, 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 miludinho E eu fico nu, fico nu, vai caindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Beleza?